Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Vou deixar uma dica rápida aqui para esta panificadora britânia. No caso dessa aqui eu abri para fazer a troca da correia. Está aqui a correia nova, vou mostrar para vocês. Fiz aqui a troca da correia. O que acontece com essa panificadora? Ela tem aqui quatro calços. Geralmente eles quebram, porque já é uma panificadora um pouco mais antiga. Eles quebram e às vezes vem até faltando. No caso dessa aqui ela só veio com um quebrado e ainda vem três faltando. É um calço como esse. Calço preto de baquelite. Esse calço aqui ele não derrete. O material dele é feito para não derreter. É tipo um baquelite. Então ele serve ali para dar um espaço. Para essa chapa aqui não encostar no plástico. Então é o tipo que ele isola o calor dessa chapa aqui do plástico. E se a gente não colocar ele? Ah, vou colocar direto aqui essa chapa. O que acontece? Se colocar essa chapa direto, ela vai ficar torta. Ela vai ficar aqui esse lado mais baixo. Vai ficar ruim na hora de você fechar. E também aqui o recipiente vai ficar meio torto. Então uma dica para essa panificadora pessoal, uma dica bem simples. Eu fiz aqui quatro calços. Feito de mangueira de teflon. O calçozinho aqui tem mais ou menos aí sete milímetros. Você pode estar cortando aqui, ó, sete milímetros mais ou menos. E de onde você tira esse calço? Talvez você tenha aí uma sucata de cafeteira elétrica. Aqui no caso eu tenho algumas sucatas, eu guardo aqui. Então você pode estar cortando aqui com um estilete. Mais ou menos sete centímetros. Se você não tiver, essa peça aqui também ela é vendida. Você pode estar comprando para fazer os calços também. Corta aqui sete milímetros mais ou menos. Um pedacinho aí. Aqui no caso tem quatro. Então aqui é só encaixar, ó. Vou pegar aqui as pecinhas. Vou colocar aqui no lugar. Ela encaixa certinho aqui. Então aqui tem uma, aqui tem outra. Aqui tem outra pecinha. Vai outra aqui no meio, ó. E a outra pecinha ela vem aqui. Então ela deixa um espaço para não encostar. O ferro aqui deve aquecer. Talvez aqui para colocar esse baquilite. Para não derreter aqui o plástico devido ao calor. Que é a resistência que ela vai gerar. Coloca aqui, ó. Ele fica certinho. Fica bem alinhado. Depois aqui é só colocar o parafuso. Vou mostrar para vocês, ó. Ele fica alinhadinha com o plástico. E não fica torto, pessoal. Você resolve o problema desse calço facilmente. Colocar aqui um parafuso, ó. Aí coloca o parafuso. Não precisa apertar tanto, né? É só chegar aqui com o parafuso próximo. Prontinho, ó. Fica firminho. O teflon ali é resistente também ao calor. Então não vai ter perigo aqui do calor dessa chapa passar aqui para o plástico. Então é uma dica aí simples para você resolver esse problema dessa panificadora. Certo? Gostou da dica? Deixe aí o seu joinha. E você também pode estar se inscrevendo no meu canal para estar recebendo mais dicas de conserto. Valeu. Obrigado. E você também pode estar se inscrevendo no canal.